Oi pessoal do OrtoPower, tudo bem? Eu sou o Gabriel, faço parte do time da ONG Banco de Alimentos e eu vim aqui especialmente agradecer a vocês as doações que vocês nos fizeram ao longo de 2018. Essas doações nos permitiram entregar mais de 7 toneladas de alimentos para as 42 entidades sociais que nós apoiamos. Juntas, todos os meses, elas atendem mais de 20 mil pessoas. A doação de vocês não viabilizou somente a entrega de alimentos. Ele viabilizou trabalhos muito importantes que nós fazemos de educação nutricional dentro das instituições que a gente apoia. Então a gente trabalha com crianças que de repente não sabem ou rejeitam frutas, não sabem como consumir frutas. A gente ensina elas como consumir e o benefício de consumir frutas. A gente trabalha com as pessoas que atuam na cozinha dessas instituições para que elas aproveitem o alimento de melhor forma. E vocês também nos ajudam a estruturar campanhas de conscientização que vão desde palestras até grandes campanhas em redes sociais. Essas campanhas elas visam mostrar para as pessoas que jogar comida boa fora é o pior erro que a gente pode cometer. Em 2019 a gente conta com o apoio de vocês para desenvolver um trabalho maior e conseguir impactar a vida de mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.